Ao me deparar Com o peso de um sentimento Que tira a paz Provocando-me questionamentos Eu tô pra trás E evito pensar que o fracasso É o meu lugar Só preciso ser forte e lutar Como moça que vive o momento Com a força que o alto me dá Me erguendo de novo e de novo Até o outro dia chegar Desistir atrapalhe o caminho De quem sonha o bem avistar Com esperança convenço A mim mesmo é possível Eu tudo superar Se o medo tentar arrancar o meu sossego Eu vou lembrar De anular seu efeito Agarrar a coragem Ser forte Lutar Como moça que vive o momento Com a força que o alto me dá Me erguendo de novo e de novo Até o outro dia chegar Desistir atrapalhe o caminho De quem sonha o bem avistar Com esperança convenço A mim mesmo é possível Tudo superar Amém.